Fala galera, tudo bom? Meu nome é Bruno Vitor Luzo E hoje eu vou mostrar pra vocês um solo que eu gravei pra dupla Bento e Thiago Um abração pra você, Bento e Thiago, dois grandes amigos meus A dupla mais rock and roll do Brasil, gravei um solo de guitarra bem legal Eu espero que vocês gostem, valeu! E agora o que faço é o outro